É, começando mais um aqui com o Benjo, vou dizer negócio. Eu, infelizmente, não tive o prazer de ver o Pelé, não tive o prazer de ver o Rivelino, o Gerson, o Gaincha, jogar, mas esse que tá aqui hoje, eu vi e muito, o maior de todos, Arturo Antunes Coimbra, grande galinho, que prazer ter você aqui em São Paulo, meu Deus do céu, tudo bom? Prazer, você foi lá, tava 1x0 você, né? Agora 1x1, empatei, legal, que você não precisa cobrar mais. Parabéns pelo programa. Obrigado, galinho. Uma maravilha, entrevistas maravilhosas. Obrigado, galinho. Ah, aquele, além da seriedade, o bom humor também. Ah, tem que entender, senão a gente vai botar muito chato, né, Zinho? Fica tudo muito quadradinho. Ô, Galo, eu falei... Politicamente correto, terrível, né? Muito demais, demais, demais. Olha, a visão é o seguinte, você que tá assistindo o programa, tem uma hashtag aí pra você, que é Galinho, olha lá, Galinho Fox, tá certo? Galinho Fox, mande tuas mensagens, tuas perguntas, que eu vou te falar, vai vir do mundo inteiro pra você. Onde você vai? Ô, Zico, eu tenho uma crônica aqui pra você especial, mas eu disse o seguinte, você jogou, lógico, você é o maior ídolo da história do Flamengo, são os maiores ídolos da história do futebol mundial. Mas quando você chega em São Paulo, que você não joga, que você vê essa loucura que foi desde a época do aeroporto até você entrar aqui, te surpreende ainda esse tipo de coisa? Não, não surpreende não, porque depois de algum tempo, eu acho que quando acabou principalmente a questão de Flamengo, da rivalidade e tal, eu acho que aí o pessoal começou a maneirar um pouquinho, começou a olhar de outra forma. A gente sempre tem, no início de carreira, você ser adversário de grandes massas, você sempre pode acarretar alguns problemas. Depois que passa isso tudo, a calma, principalmente depois que eu fui pra Itália, mesmo voltando aqui pro Flamengo, aí as coisas mudaram. também você começa, o pessoal começa a ver, não uma ou duas competições, começa a ver a história, a carreira, então isso marca demais. Então eu sempre sou muito grato aqui a São Paulo por carinho e sem dúvida, durante a minha carreira tive alguns problemas aqui com imprensa, com torcida, mas foram facilmente superadas. Eu em nenhum momento, sabe, questionava isso, sempre procurei entender e aconteceu um fato aqui, coisa rara, que um jogador veio dentro do campo me alertar que eu não tinha visto. Essa história é... O Brasil jogando contra o Ajax, eu pro Seleção Brasileira, no Morumbi, e nós estávamos ganhando de 3 a 0 e eu fiz dois gols, fiz o quarto e fiz o quinto, o placar continuou 3 a 0. O Morumbi, aí o Zenon dentro do campo jogando falou, eu não tinha visto, não tinha notado não, ele falou assim, mas não liga pra isso não, você está acima dessas coisas todas e tal, eu falei, o que que é, não entendi nada, o que ele estava falando aí no vestiário é que ele foi ver, e o placar ficou 3 a 0. Caramba, eu não sabia disso, que bobagem, né? Que bobagem, era aquela coisa de rivalidade mesmo, que existe, existia. Eu, por exemplo, jogo da Seleção, naquela época tinha o negócio de motor rádio, prêmios, o melhor em campo, aquelas coisas todas, e São Paulo era o estado que mais dava prêmios. E eu teve um jogo Brasil e Bulgária, eu saí com o melhor então, recebi prêmio e tal, não sei o que lá, e era o Brandão o treinador. Um mês depois, Seleção Brasileira voltou a jogar e o Brandão tinha saído, e entrou o Coutinho. Cara, os nomes dos jogadores cariocas entraram de baia, sem mais nem menos, e era uma coisa que a gente procurava entender, né? Então eu jamais via pra jornal da resposta, que a resposta é dentro do campo. Nossa, que bobagem. E isso existe, em qualquer lugar, pô, eu depois que vi a rivalidade do que é Fenerbahçe, Galatasaray, Olimpiakos e o Panathinaikos, cara, isso tudo é café pequeno que acontece aqui no Brasil. Deus do céu, essa no placar eu não sabia. Ô Galo, então vamos começar aqui, tem uma crônica pra você, torcedor do Flamengo, pra você apaixonar por futebol, um pouquinho do grande Zico. Roda aí. É falta na entrada da área, adivinha quem vai bater, é o camisa 10 da Gávea, é o camisa 10 da Gávea. Camisa 10. Quem a veste é diferenciado, independentemente das cores. Se for um dos times de maior torcida do país, a responsabilidade aumenta. É preciso ter estrutura, equilíbrio e talento. Quem achava que aquele garoto franzino, pequeno, não aguentaria o tranco, enganou-se. Zico suportou a pressão, abraçou toda uma nação e foi eternamente gratificado por isso. Maior ídolo da história do Flamengo, craque dentro e fora de campo. Zico é Arthur, um cara simples de Quintino, que virou rei. Pra muitos, depois de Pelé, Zico foi o maior de todos. Exagero carioca? Nada. Para maldosos e invejosos, era jogador de Maracanã. Mas, pra quem viu de fato o futebol como é, Zico brilhava em todos os estádios. O Flamengo é um, antes e depois de Zico. Por isso, tamanha comoção quando ele trocou o Rio por Udine. Na seleção, Zico foi 10. Sim, temos orgulho dele no mágico time de 1982. E por sua coragem, em 1986, depois de superar terríveis problemas e desconfianças, antes de desembarcar no México. E como diria Calazans, se Zico não tem uma taça de Copa do Mundo, azar mesmo da Copa. O que importa é que nós temos Zico. E isso já é uma conquista imensa para o futebol brasileiro. Zico, que é do Ocidente e do Oriente. Plantou semente na terra do sol nascente. Mestre, craque, diferenciado em um país disciplinado. Prova de profissionalismo e de muita seriedade daquele que costumava brincar tanto com a bola, que sempre o respeitou. O Brasil certamente tem orgulho de ter Zico como filho e fazer do menino Arthur um rei. Independentemente do manto ser rubro-negro ou não. Um desgosto profundo, se faltasse, o Flamengo não... É, beleza, obrigado. Agora, você viu ali aquele negócio daquela camisa 9, né? Eu trouxe para você aqui. Ah, você está brincando. Essa camisa é para mim? É, essa camisa. Ah, não acredito, galera. Ai, meu Deus. Como apareceu o número ali, eu ia te mostrar aqui. Pô, mas já tu é 10, pô. É, mas essa foi a camisa que eu usei pela primeira vez no time principal do Flamengo. Joguei durante seis meses com a 9. E agora o pessoal da Brasileine que queria lançar a camisa, aí, pô, quando eu falei, olha, quer lançar, pode lançar. A camisa primeira que eu me chego é até uma coisa. O número não é o 10. Aí o cara, como não é o 10? Eu falei, é, porque eu, quando o Soliste me lançou, eu joguei de centroavante e joguei durante os seis meses, o Campeonato Nacional na época, com a camisa 9. E aí ele reproduziu e tá aqui, aí eu trouxe por você. Eu vou ganhar um estilo autografado. Eu ia botar a rubro-nego, beija, mas não vou botar, não. Pô, você faz o que você quiser, Galo. Pô, obrigado. Esse presente realmente vai para um lugar especial na minha casa. Deixa eu te falar, e quando é que você mudou para a camisa 10? Quem que te mudou? Ah, cara, mas depois da 9, eu voltei para, como é que se diz? Para arrumar uma posição no time, né? Então, eu procurei, joguei com a 7, joguei com a 11, joguei com a 8. Só no final de 73 é que eu comecei a jogar com a 10. E aí terminou o ano, quando veio 74, aí o Jobet, que assumiu, que era meu técnico da base, ele assumiu o profissional e me efetivou. Aí eu fiquei direto com a... Galinho, um dia, quando você começou ali, lá atrás, mesmo, molecão com a 9, você imaginou um dia... Porque no texto lá, muito bonito para o Sinal, o texto do Micheletti, ele fala, pô, Flamengo antes do Zico é um, Flamengo depois do Zico é outro. Você virou uma unanimidade, você é o maior jogador da história. O que o Pelé está para o Santos, você está para o Flamengo. E você tem esse carisma, essa humildade. Em todos os lugares do Brasil que você vai, é essa loucura. Quantos garotos não tem que chamam o Arthur? Verdade. Até o presidente do Flamengo, outro dia, contou para mim que ele pediu, ele pediu que um neto dele chame Arthur, porque o filho ele não conseguiu, porque tem gêmeos, né? É verdade. Então, como é que é isso? Você um dia imaginou chegar nesse patamar, Zico? Não, a gente na família não pensava nem em ser jogador de futebol, né? Porque o meu pai nunca foi favorável a que os filhos fossem jogadores. O Antunes conseguiu dobrar, depois o Edu ficou mais fácil e eu o caminho já, a porteira já estava aberta, né? Então, só deu naquela época, você imagina, 50 anos atrás, o que era o futebol, o que é hoje, como você entra para o futebol. E eu entrava, eu estava lá, o único objetivo era... Se divertir? Se divertir, jogar no Flamengo, que era o time de coração, mas nunca com o pensamento de ir para ser profissional de futebol. Quando meus irmãos começaram a jogar no profissional do América, lá, no Antunes, no Fluminense, aí que eu, quando eu comecei no Flamengo, eu já comecei, né? Pô, pensar, também quero ser igual a eles. Mas o futebol não tinha a repercussão que tinha hoje, era um esporte apaixonante, né? E a gente, sabe... Antigamente o pai queria que o filho estudasse. Hoje é o contrário, o pai quer que o filho jogue bola e não largue a escola, né? Não, não é largue a escola, mas... Pode falar. É aquela coisa de, pô, em primeiro lugar, vamos lá, vamos tentar resolver o problema da família. É uma pressão. Mas, é, meu pai, meu pai era... tinha que te ajudar, o Antunes só conseguiu dobrá-lo. Depois de dois meses que ele já estava no Fluminense, ele prometeu ao meu pai que ele ia continuar os estudos. Ele se formou, né? Foi professor da Gama Filho, depois o Edu também se formou em Educação Física, meus irmãos se formaram, eu fui para a faculdade também, só não acabei por causa de ter sido transferido para a Itália. E a minha irmã também, professora, quer dizer, o velho, quando Deus chamou, ele foi feliz com a missão cumprida com os filhos todos, né? Então, isso foi muito bacana. Pô, mas que legal aí, eu vou te falar, onde quer que seu pai esteja, realmente ele deve estar... Está aqui, olhando a gente, a história de olho em você, né? Ele falou, ó, leva uma camisa para ele não te cornetar lá muito. Pô, eu cornetar o zico precisa muito. Ó, o que tem de gente para falar com você nesse programa aqui, eu vou te falar, a gente tinha que fazer umas 5 horas de programa. Então, ó, tem o primeiro aí, tem um rapazinho que você conhece aí, que quer mandar um abraço para você. Roda aí. Oi, Zico, saudações do Bruno Negras. Bom saber que você está vindo aqui no programa do Benja, para falar um pouco aí da sua história, da história do Flamengo, né? E as duas coisas não podem ser dissociadas. Grande abraço. Obrigado, presidente. E sucesso aí na administração, que passando aí por uns momentos turbulentes, turbulentos, mas eu acho que com sabedoria e inteligência e com calma vai superar isso tudo e continuar colocando o Flamengo aí no caminho. Nuno, vamos discutir a grandeza do Flamengo, hipótese alguma. Não é isso o caso. Mas o Flamengo vem sendo, é um dos clubes brasileiros que vem sendo administrado de forma, da pior forma possível, há anos. Há anos. Verdade, verdade. E eu me decepcionei muito com a Patrícia Mourinho, quando ela entrou, nadadora, atleta, eu falei, pô, é uma coisa que vai mudar a história. Eu torci muito, eu acreditei, eu fui lá para participar do projeto no sentido de que, principalmente por ser uma atleta, ex-atleta do clube, conhece o clube, né? A gente sempre acredita e confia, né? E eu me decepcionei, mas eu acho que são momentos que a gente tem que superar e eu acho que essa equipe que assumiu o Flamengo e que eu apoiei, acho que eles fizeram um trabalho, estão fazendo um trabalho excelente, eu acho que tem que manter essa filosofia. Agora, tem um ano de eleição, procuraram priorizar certos setores, organizar o clube, voltaram a dar credibilidade ao clube. Hoje, jogadores, quando você tem condições de você manter tudo em dia, e foi uma das coisas que reuniões antes que a gente tinha com esse grupo, eu falava sempre, a primeira coisa que você tem que fazer é manter, o mês tem que ter 30 dias, tem que ter o salário, isso aí sai de boca em boca, o jogador sabe que ali ele vai receber, então hoje você não vê ninguém falar que está atrasado aqui, está atrasado ali, os jogadores acreditam, sabem que os esforços estão sendo feitos para que tudo esteja em dia, então o Flamengo deu uma guinada e tomara que continue assim para poder começar a afrouxar um pouco o caixa para poder fazer investimentos em grandes jogadores, na base, eu acho que a base ainda é fundamental para que revele jogadores, para que o Flamengo volte a ter grandes conquistas. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, Zico, é lógico, você sabe muito mais que você está lá no dia a dia, no Rio de Janeiro, da torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo parece que entendeu, né, a missão dessa direita do Ricardo, e ela está entendendo, quer dizer, ela não está pressionando, ela está entendendo o momento. Ela está participando, eu acho que o mais importante é isso. No sócio-torcedor. Não só no sócio-torcedor, mas atividades extras de grupos de torcedores, por exemplo, agora, desculpa, um grupo de torcedores fez uma campanha para contribuições, para poder conseguir um placar eletrônico lá para a Gávea, que voltar a ter jogos das categorias de base, não aconteceu em pequeno não, mas mais a base. E eu estou participando dessa campanha também, então, sabe, com prestação de contas, outros grupos fizeram para ajudar na contratação, então essa diretoria ganhou essa credibilidade, e eu acho que o futebol é isso, em diversos lugares do mundo a torcida participa, ou empresários rubro-negros participam, eu dirigi times e equipes em diversos lugares do mundo que acontece isso. Agora, você tem que dar satisfação daquilo que você está recebendo. E essa diretoria está dando. E essa diretoria está dando, justamente isso. Então, eu acho que aquelas verbas que estão entrando, está sendo justamente para investir nas coisas. Estão fazendo acordos de dívidas anteriores, então a gente tem que aplaudir. Não é esse negócio, ah, não importa que eu transfiro a dívida, aumento isso e ganhe título e tal, e vá para a Libertadores, eu acho que o futebol não é por aí. Futebol é decência, é ética, e você fazer time com aquilo que você tem, mostrar a importância do clube, saber a camisa que você está vestindo. Hoje em dia, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém ganha com nome, com tradição. Tem que chegar, trabalhar, treinar, correr, lutar dentro do campo, para poder conquistar. Concordo plenamente. O Galinho, você não é um cara muito querido, mas foi uma dureza para arrumar uns depoimentos para você. Ah, o Zico, eu não quero falar. Ah, o Zico, né? Vamos para a nação, vamos para a nação rubro-negra. Tem recado para o Galinho, roda aí. E aí, Benja, e aí, geral, povo da Fox Sports, Seguinte, hoje, minha pergunta vai para o Galinho, para o nosso rei, para o rei da nação, o Galinho, de Quintena, o Zico. Seguinte, Zico, uma pergunta que não quer calar. Você não acha que é legal todos os investimentos para o futebol, os jogadores, nos jogos olímpicos, nos esportes olímpicos? Agora, eu falo uma coisa. Não seria legal também investir na sede, no clube do Flamengo, socialmente falando, para não só atrair torcedores para o time, mas sócios para o clube também? O que você acha disso? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Vamos cuidar da sede, não é legal? O que você acha disso? Ah, grande, Sandra de Sá. Aqui é o nome, hein, o nome, já viu? Sandra de Sá, né? Aqui está comigo há 40 anos, só tem o Coimbra depois, né? Sou, velho. E, lógico, eu concordo, além de ser minha amiga, sou seu fã, e eu concordo plenamente. Eu acho que o Flamengo não pode desassociar o que o clube representa, os esportes olímpicos, né? E o Flamengo tem uma história, tem uma tradição. Eu acho que a sede tem que realmente ser movimentada. Eu acho que o Flamengo poderia usufruir mais disso, né? Hoje existe uma movimentação maior, mas o Flamengo tinha que ter um museu lá, com uma sala caprichada de troféu. O Flamengo tinha que ter áreas de alimentação para o pessoal visita, podia tentar teatro, né? Ser uma coisa de rotatividade, para que o sócio pudesse ter a felicidade de encontrar um clube legal. Eu, né, sou do tempo de fazer treinamento dentro da própria piscina, na recuperação de contusão, onde o clube tinha uma quantidade de associados, quadra de tênis maravilhosa, ginásio maravilhoso. Então você tinha todas as modalidades, o clube funcionava. Eu acho que o Flamengo, lógico, priorizou algumas coisas, mas nos últimos anos, o Flamengo como sede, tem que ter a razão, a Sandra, eu acho que foi deixado um pouco de lado, foi abandonado, e numa região, numa área... Maravilhosa. Sabe que, pelo amor de Deus, né? É um desperdício muito grande você ter um nome como Flamengo e não utilizar aquela área ali para o torcedor, para o sócio e para o público geral. Agora, um papo só um pouquinho rápido de arquibancada, porque a Sandra já cantou o hino do Flamengo, né? Quando você entrava no Maracanã, que naquela época era para 150, 160, 140 mil pessoas, qual musiquinha que você mais gostava? É o hino do Flamengo, quando você cantava, é aquela lá... Oh, meu amigão! E tem essa também que é bonita, que não é da tua época, mas de agora, né? Tu és, tímido, tradição... Tem a poeira... Tem a poeira da Ivete, tem a... Aquela, uma... Dali, 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 lotado. O Flamengo também tinha, quando cantava o samba, o enredo, era terrível, né? Aí aquela massa vinha do samba da ilha. Qual que era? Do samba, o bumbum baticumbum, tá? Bumbum baticumbum. Eu lembro, tem uma história engraçada do Cerezo, que o Cerezo falava que o Flamengo e Atlético foi jogar, aí, pô, quando nós entramos, quando o Flamengo entrou, bumbum baticumbum, aí entrou o Atlético Mineira, se der canja, canja, diga ali. Aí ele falou, já tá 2x0 o Flamengo. Era fácil, né? Jogar contra o Flamengo naquele Maracanã lotado. Mas tinha uma música da como é que é? Da Ilha do Governador que era fantástica também, que é a torcida. Domingo, eu vou lá, é essa? Não, 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 não. Depois eu vou lembrar o refrão, depois você lembra. Eu digo e tal. Ô Galo. Mas aquela do... Os Rubio Negos do estúdio estão tudo cantando. Eu gosto de você. Essa daí é que inflamava mais a gente lá. Quero cantar ao mundo inteiro, a alegria de ser... Cante comigo, o Mengão, aí o bicho pegava. Acima de tudo, o Rubio Nego. O Maraca tremia, tremia. Ô Galo, vê se esse cara aí você gosta desse cara. Esse cara é um cara tranquilo, um cara, né? Sossegadão, que quer mandar um recado pra você. Roda aí. Saudade do Galo, hein? O Zico, que foi um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, né? O meu amigo Sócrates, amigo dele também, dizia que o Zico jogava muito mais bola do que ele. E o Magrão falava isso de coração. Eu tô gravando aqui em movimento, nas ruas de São Paulo, deve estar acontecendo a mesma coisa no Rio. Olhando pras nuvens, parece, Galo, que vai chover. Tomara que chove aqui, tomara que chove no Rio também. Agora, o que não tá chovendo mais no futebol brasileiro, me parece que são craques com você e Companhia Limitada. Nós temos aí o Neymar como estrela absoluta, como um grande jogador que futuramente será seguramente o melhor do mundo. Já foi protagonista num jogo com o Messi em campo contra o Atlético. Mas a pergunta pra mim, pra você, que é a minha referência como cidadão, como ser humano, e como jogador de futebol, então, nem se fala. Mas isso é detalhe, porque eu não quero nem lembrar aquele chapéu que você me deu na Itália de novo, que foi a coisa mais desmoralizante, foi onde eu defini que nem pelada eu jogava mais. Foi o último jogo. Quando alguém me pergunta quando é que você jogou o último apelado, eu falo que é no dia que o Zico me deu o chapéu e eu não vi a bola. Mas, Galo, a pergunta é exatamente essa. O que a gente tem que fazer pra descobrir novos talentos, mas, assim, em quantidade, né? Sei que tá difícil pro mundo inteiro, mas uma linha de produção que tenha desde o jogador médio que tem que ser utilizado no time até figuras geniais que esses são mais difíceis como você. No mais, um beijo grande e você sabe que eu te amo, Galinho, em todos os sentidos. Beijo na família também. Grande da terra. Bom, primeiro das duas coisas. Você deu o chapéu nem que eu não vi o coordenador. Ah, mas ele falou chapéu. O mais bonito é quando ele fala boné. Porque foi a primeira vez que eu ouvi ele falar, um cara falar isso, né? O Luciano do Vale lá, o famoso Bulacha, fez um jogo e armou um time pra ele. Foi na Itália, é isso? Na Itália, na Copa do Mundo, de 90. Então, aí armou o Rivelino do lado dele lá, Batista, criou uma seleção. E tava eu e Mário Sérgio só. Aí, botou o Datena de zagueiro lá, o zagueiro. Pô, meu ponto esquerdo era Silvio Luiz, cara. Aí veio uma bola rolado, o Datena saiu que nem uma fera na zaga e eu dei um toquinho e saí fora. Aí a bola foi devagarinho. Ele falou, eu nunca levei um boné na vida. Eu falei, que boné? Que história de boné é essa? Foi a primeira vez que eu ouvi. Ele falou chapéu, aí perdeu um pouco a graça. É, o Datena é uma figura. O Datena é fora de sério. E em relação a esse negócio dos crates? Eu acho que o seguinte, primeira coisa, hoje quando você vai selecionar um garoto nas categorias de base, você primeiro olha o biotipo dele, o tamanho físico e se ele se adapta a um esquema tático. Quer dizer, você não pega um garoto, olha lá, pô, ele tá aprovado porque ele é habilidoso, ele é técnico, ele driba daqui, driba dali. Ele é o cara que sabe, pô, eu tenho que me adaptar aqui. Então os esquemas hoje já começam no infantil, cara. Você sofreria hoje? Eu acho que sofreria, eu acho que sofreria. Não sei se teria tantas oportunidades se iam querer perder tempo em tentar fazer um trabalho pra poder saber se eu ia poder desenvolver mais e tal. O problema é que mesmo eu pequenininho com esse físico todo, quando jogava, eu fazia gols e era atilheiro, não importa, porque eu sempre acostumei desde de pequeno, nas peladas, a jogar contra o Nego Grande. Então isso aí não era nenhum fantasma. Então eu, sabe, se eu, eu talvez não fosse ser escalado, é bem provável que isso não iria acontecer. Mas, eu acho isso, eu não vejo hoje seleção de moleques nas categorias pela molecagem. Hoje os garotos estão vindo todos do futsal. Você vê os últimos jogadores que a gente teve, a maioria veio do futsal. Robinho, Ronaldo, Neymar, tudo, tudo daí. Veio daí. Então, hoje, o moleque com 10 anos, 11 anos, está jogando tudo no futsal, vem tudo daí. Então, acabou um pouco aquela coisa daquelas peneiras, daqueles lugares que tinham campos de pelada, que Nego Jônia, ninguém joga mais pelada, cara. E hoje, os moleques de 16, 18 anos, Galinho, é tudo estroglodita, pô. Então, mas é o que eu estou dizendo, eles escolhem o físico. Acima de tudo é o físico, é o biotipo. Então, eu acho que isso é que está atrapalhando a questão de você chegar e não olhar primeiro, acima de tudo, o talento. O moleque que é habilidoso e tal, o moleque que você vê que tem uma visão que é um pouquinho diferenciada de você perder tempo para investir nele. Ô Galo, na tua opinião, o 7x1 contra a Alemanha foi um acaso? A Alemanha realmente hoje é muito superior ao Brasil? O Brasil foi arrogante, o Filipão escalou mal e quais as sequelas para o futebol brasileiro de 7x1? Cara, o Brasil tomou uma aula de futebol, tomou um passeio de futebol. O Brasil não foi arrogante. O Brasil não vinha bem já desde o início. Só que, por exemplo, contra o Chile, e contra o México, o Brasil foi dominado, mas essas duas seleções não tinham jogadores da qualidade da Alemanha. Quando jogou contra a Alemanha, a Alemanha usufruiu de um melhor entrosamento, de uma melhor qualidade e deu um passeio no Brasil. Então, não houve apagão, não houve coisa, nada. Foi bola, foi técnica, foi qualidade. A Alemanha está na frente e aproveitou a insegurança do time. Ô, ô, Galinho, tem um cara que querendo falar com você aí, esse cara jogou bola, hein? E jogou com você num time aí que não sei se deu muito certo, você vai falar aí. Roda aí, vamos ver o que quer falar com o Galinho. Vamos lá. Em 1980, no estádio ali da Gávea, termina o treinamento do Flamengo, Zico grita pra mim, ô, véio, fica um pouquinho mais aí, vamos treinar um pouquinho de faltas. E aí eu olho pro céu e digo assim, ô, Galo, tá ficando escuro aí, não vai dar pra treinar. Ele falou, vai sim, pode ficar aí. ainda dá. Eu fui pro gol, cobrou algumas faltas, escureceu, e eu falei pra ele assim, olha, acabou, não dá mais, não estou vendo mais nada. E aí ele me disse, daqui a pouco você vai ver de novo. Os refletores aí, atrás do hipódromo da Gávea, hoje é quinta-feira, vão acender e vai glarear aqui e vai ficar tudo resolvido. Não deu 30 segundos, o hipódromo acendeu os refletores e ele me disse, tá vendo? Vamos ficar mais meia hora. É isso aí, era o Zico, Galinho de Quintino, cobrador de faltas. Um abraço, amigos. Aconteceu isso mesmo? Aconteceu, meu companheiro de quarto, de uma vez eu estava com um conjunto de vinte, falei, tu sai daqui que tu é goleiro, tu não pode ter se jogado. Ô Galo, mas é isso, é por isso que falta o cobrador de falta de goleiro? Ninguém mais fica treinando? Eu ficava lá e normalmente eu não treinava com ele não, eu falava, velho, você não dá nem para se jogar mais, se você for para lá fica só parado, só para ter referência, mas não vai na bola não. Aí ele, normalmente eu treinava com o quarto goleiro e tal, mas às vezes, véspera de jogo, os caras saíam mais cedo, não iam para a concentração e tal, aí eu pedia, aí eu ficava para ele e aí começava a escureção, olha, calma, a luz do jovem vai acender, aí ele, pô, eu quero ir embora, eu falei, mas na terça-feira, na hora de passilar, passinar o bicho, você vai ficar todo feliz, né? Aí você vai lembrar da espalda. Ô Galo, por que não tem mais cobrador de falta nesse país, cara? É, tem um só, né? Rogério Senna, que é goleiro. É, o Alex parou de jogar, complica, sabe, eu fico impressionado, eu passei lá, quatro meses que eu passei no Flamengo, e eu fiquei impressionado com isso, cara, que não é só bater falta, eu, a falta, o treinamento de falta ficou muito marcado na minha carreira, mas eu não ficava treinando depois da hora, só treinando falta, eu treinava lançamento, eu treinava finalização, o Júnior ia para um lado, o Toninho do outro, o Leandro cruzava, para mim finalizar, então, cada dia tinha uma coisa, acabava o treino, Carpejane, acabou, Cotinho, acabou, nós íamos para lá, e eu, sabe, isso daí não cansava em nada, e hoje, eu não vejo mais isso, o cara acabar o treino, ir lá, se aperfeiçoar, melhorar a sua parte individual, seu fundamento, eu acho que depois que o Tele parou, abandonou a carreira, não vejo essa coisa do cara se aperfeiçoar, exatamente, e o que dizem, não, é que o preparador físico começa a reclamar, porque vai se cansar para o jogo, aí que o treinador não deixa, e que o fisioterapeuta entra em campo, que o fisiatra entra em campo, que, pô, isso não pode, cara, é impressionante isso, cara, o jogador vive de se aprimorar a parte individual, quanto mais ele faz isso, melhora para o lado coletivo, e eu não via isso, eu não via o cara parar lá, ficar batendo falta, do lado direito, do lado esquerdo, do lado, não é, você pode até saber bater, um dia vai fazer gol, mas não vai ter aquela média, aquela coisa constante de, de, a regularidade, né, que a gente tinha, e muitos outros tinham, você vê aí, Marcelinho, Neto, Dicá, Zenon, Roberto Dinamite, pô, uma parte de caras que, que, sabe, você botava, quando botava a bola ali, era complicado, né, Linho, Éder, pô, é, ó, já que o Raul tocou no assunto, cobrador de falta, tem um cobrador de falta, o Raul está fazendo um belo trabalho, na base lá do Cruzeiro, viu, é, que legal, cara, muito bom, eu sou fã do Raul, fã, agora, tem um cobrador de falta, quer falar com você, Galinho, Roder, vamos ver o que quer falar com o Zico aí, vamos lá, Olá, beija, Zico, prazer estar participando de um programa especial a você, mais do que, do que merecedor disso, quando o Garoto pôde assisti-lo muito, jogava muitos gols seus pelo Flamengo, e pude ver grandes jogos que você participou, especialmente na década de 80, e eu tenho, assim, algumas histórias, mesmo não tendo convivido com você, mas pelo Milton Cruz, que é uma pessoa que esteve muito próxima, jogou contigo no Japão, pelo Kashima, e também o enfrentou tantas vezes, jogando contra o Flamengo, se eu não me engano, pelo Botafogo, então tem duas histórias tradicionais, que no Japão, o Milton falava que ele ficava do lado do Zico, e o Zico mandava ele ficar na barreira, pra dificultar a visão do goleiro, que os japoneses colocavam 7, 8 jogadores na barreira, e o Milton dizia pra ele, eu vou ficar do teu lado, que eu quero ser o primeiro a te abraçar, quando você bater a falta, e no Flamengo, uma vez ele jogando pelo Botafogo, ele conta um dia, ele conta que, 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 que estava todo mundo do Botafogo na barreira, o goleiro, e ele virou, que ficou de costas, olhando pro gol, e o, não lembro quem era o goleiro do Botafogo, falou, Milton, olha, olha a barreira, olha, você tá louco, só eu que vou perder o gol, aqui o Maracanã, todo vendo, ele disse que você bateu a falta, fez o gol, então, assim, eu pude vê-lo bater muitas faltas, e eu gostaria de uma pergunta simples, mas que serve de referência, eu acho que pra muita gente, gostaria de saber quantos gols de falta, você fez pelo Flamengo, na sua carreira, afinal de contas, você é o maior atilheiro do Flamengo, na, na, na história do Clube. Ó, Rogério, obrigado pelo carinho, essas histórias do Milton, são verdadeiras, o jogo contra o Botafogo, era o Ricardo. É verdade mesmo, isso é a tiração social. Eu não sei, eu não sei, o Ricardo Cruz, era o goleiro, foi, o jogo Flamengo-Botafogo, ele tava na barreira, não sei se ele virou, eu não sei, mas a do Japão, era assim mesmo, ele ficava do meu lado, eu falei, vai lá, fica aí, ele falou, não, eu quero, eu não caguei, vejo de frente. Aí, é, e parabéns pela tua carreira, belíssima carreira, demais mesmo, eu acho que isso é um grande exemplo de amor a um clube, que, que você tá dando, tem dado por aí, que você, Deus te permita, continuar, é, e todo mundo fala aí, que você vai parar, não vai parar, cara, quando tua cabeça, não sentir mais, que dá pra fazer as coisas com alegria, com felicidade no seu dia a dia, aí sim, é hora de parar, isso aconteceu comigo, quando eu perdi a alegria de treinar, é, você falou, chega, falou, chega, então, eu acho que é, que é, é por aí mesmo e tal, e a pergunta dele, quantos gols em falta você fez? Eu não sei, eu não sei, eu não tenho a menor ideia, quantos gols eu fiz de falta pelo, pelo Flamengo, é, sei que, foram muitos, da mais seleção, lá no Japão, Itália, não, não tem, não tem a menor, menor noção, quantos gols de falta, eu fiz, mas com certeza, o Rogério foi mais do que eu, não, fez, fez, fez sim, pelo São Paulo, como clube, eu acho que ninguém fez mais gols, você sabe que o Rogério Seneciano, pode passar o Raim, na artilharia do São Paulo, de gols? É, é porque, uma coisa da época, e de hoje, hoje, existem muito mais faltas, do que na nossa época, ali na entrada da área, hoje você tem, por outro lado, as barreiras estão muito mais, mais perto, depois que inventaram o spray, não, aí, o pessoal ficou na medida certa, mas, é, hoje, o número de faltas que existe, por isso é que eu não entendo, porque, os treinadores não aproveitam, aquela coisa de você olhar, eu, por exemplo, vejo, quando eu vejo, um cara do meu time, que tem uma facilidade, para bater na bola, a primeira coisa que eu faço, é trazer ele para bater falta, porque, o cara que bate bem na bola, treinando, treinando, agora tem que ter repetição, é aquela coisa, você vai lá, 30 desse lado, 30 no meio, 30 do outro lado, isso aí, você me lembra o Oscar do basquete, que veio aqui, que ele falou que ficava depois do treino, tem jeito, ele falou, nada era por acaso, nada era por acaso, exatamente, você, você, treinou na Turquia, você jogou na Itália, você jogou no Japão, jogou no Flamengo, então para falar do Zico, a gente tem que correr o mundo inteiro, né, a gente tem que se mexer, se desdobrar, tem história para contar, então, agora vamos para um lugar longinho, aí no mundo aí, vamos ver quem quer falar com o Galinho, roda aí. Fala galera, beleza? Bom, estou aqui para falar só um pouquinho do Zico, né, eu conheci o Zico, quando estava na base do Flamengo, já era um ídolo para mim, mas eu conheci o Zico Família, algumas vezes fui na casa dele, fui na sua casa, né, Zico, através do Tiago, seu filho, a jogar uma peladinha, né, e pude conhecer um pouco mais o Zico Família. Você é um exemplo, você não é só um exemplo de profissional, o atleta que foi e o treinador que é hoje, você é um exemplo também de pai, de família, de ser humano, você é um espelho para muita gente, inclusive para mim, e eu agradeço muito a Deus por ter conhecido o grande ídolo e o grande homem que você é. Um grande abraço, fica com Deus. Beleza, obrigado Felipe, companheiro lá do... Dormia na tua casa aí? É, algumas vezes lá com o Tiago e tal, molecada lá que jogava junto e tal, e depois tivemos um, até um contato maior, quando eu fiz a clínica de futebol lá nos Estados Unidos, lá dentro da Disney e ele, o filho dele fez lá com a gente, ele ia todos os dias dar apoio lá e tal, então, tem uma casa lá em Orlando e ele está lá sofrendo com esse frio, com essa rivalidade lá de Fenerbahçe e de Galatasaray. Eu vou te falar como ele te adora. Eu liguei para ele, falei, Felipe, vou entrevistar o Zico, queria que você fizesse o depoimento, na hora, claro, não tenha dúvida, tipo, duas horas depois, estava o vídeo, ele foi um fãzaço do Zico. É, gente, muito boa, gente, muito legal, torci muito, sempre torci muito para ele, porque, às vezes, dentro do campo se transforma um pouco, mas fora do campo é um cara espetacular e, sabe, uma pena que, às vezes, lances, alguns lances marcam muito pela própria situação do futebol, né? Então, um cara que fez uma temporada maravilhosa maravilhosa lá na Juventus da Itália, de repente, veio para a seleção, aí, a Copa do Mundo, um erro, acabou marcando muito a carreira dele, lógico que ele é um jogador que tem brilhos, tem uma luta incessante, é um cara que quer ganhar, que tem esse espírito, é normal que, às vezes, se exceda um pouquinho, mas isso é tudo questão também de comando, de orientação, para que o cara possa realmente mostrar o seu valor, né? Eu acho que ele poderia jogar muito mais na parte técnica do que aquela, aparecer mais naquela parte física, negócio de combate e tal, principalmente que eu vi ele jogando na base, no início. E é Flamengo doente. E é Flamengo. É Flamengo, é Rubro Nego doente. Bom, fomos para a Turquia, já pegamos o Raul Plasma, você não tem uma história do Japão, né? Ou não? Pode ser do Japão, do Uzbekistão. Do Uzbekistão não tem. Ainda a Índia não tem, não? Ainda não. Só ano que vem, Ainda não, ainda não, queria até agradecer que ano que vem eu vou ficar 15 dias com você, que você me convidou, obrigado. Então, vamos agora contar uma história da época do Japão, vamos ver o que quer falar com o Galinho aí, roda aí. E aí, Galo, tudo bem? E aí, galera? Tranquilo? Pois é, Zico, eles pedem para mim falar de você, para dar um depoimento, eu falo sempre para eles que a coisa mais fácil que tem é falar de você, porque a sua carreira profissional e depois sempre foi uma conduta exemplar. Aí pediram para eu contar uma história, eu tenho aquela do jogo Cachima e Marinos, foi no campo do Cachima, a gente estava perdendo de 2 a 0 e o Ramon Dias, o argentino estava sacaneando a gente, porque o nosso time era ruim. Aí você lembra que você falou, vamos virar esse jogo, aí conseguimos um empate, 2 a 2, até eu fiz os dois primeiros gols no empate e aos 43 segundos do tempo, a bola sobrou para você dentro da área, você deu, acho que foi de bico, de peito, de pé, acabou, acabamos virando o jogo e ganhando. Aí o Ramon Dias antes, quando estava 2 a 0, ficava sacaneando, que você estava velho, que não tinha mais condições de jogar, aí quando você fez o gol, chegou perto dele e falou assim, ei Ramon, o Los Vierros também assa em gol. Então isso foi um exemplo para ele, para não ficar cutucando e nem criticando, principalmente a você, que tinha uma longa história e como você sempre passou para a gente, que enquanto o juiz não apita o final do jogo, você não deve desistir. Abraço, meu querido, boa sorte aí, tamo junto. É. Ramon Dias se tirou de sério. Ramon Dias me tirou, não tirou de sério, senão não faria o gol, né? Ele, futebol, e desde vinda, né? Você ouvia muita coisa de campo? Ouvia, e essa foi, assim, sem mais nem menos, não esperava, porque o Ramon Dias está numa fase maravilhosa. Eu ainda falei para o meu zagueiro, ó, quando o Ramon Dias, ele é que só usa canhota, quando ele levar a bola para o lado direito, não dá o bote, deixa ele ir até o final, que se você der o bote, ele vai driblar para a esquerda. Cinco minutos de jogo, ele fez isso, meu japonês foi, ele me driblou e meteu de esquerda. Caixa. Caixa, vinte minutos de jogo, dois a zero. Aí ele passou assim no meio campo, a gente ia dar saída, aí ele, ô, Dico, vocês estavam erros, hein? Estavam velhinhos. Aí tudo bem, né, pô? É chato, né, de ser mais nem menos. Mas faltou respeito, é o zinco, né? Aí, pô, o Alcindo fez um gol de córner, gol olímpico no final do primeiro tempo, veio o segundo tempo, dois a dois, outro gol do Alcindo, no finalzinho, peleca daqui, bola dali, sobrou, eu dei-lhe um bicuda de esquerda. De bico? De bico, ela entrou, ganha, ficou a três a dois, aí eu passei, falei, é, os velhos também fazem gol, né? E ele ficou aquela cara de... Com quietinho, cara de bunda, né, danado, vai fazer o quê? Aí, pô, o cara, já que, não tem que ter hora que, se você provoca, faz alguma coisa, mas não, mas sem mais nem menos, o cara, sabe? Cara de bunda. Eu acho que ele devia estar, tá, querendo ir a forra da Copa do Mundo, de 82, que eles tomaram três lá e tal, então, não falei que ele devia estar revoltado com isso. Bom dia, Deus. Deixa eu passar aí. Eu ia falar o negócio, mas não vou. Deixa pra lá. Nós vamos pro break, é rapidinho, na volta tem mais Arthur Antunes Coimbra, esse mito, o Zico. A gente já volta. É isso aí, tamo de volta aqui com o Benji, recebendo os maiores nomes da história do futebol mundial grande, Arthur Antunes Coimbra. Ô, Zico, um dos jogos mais tensos, mais difíceis da sua vida, é Flamengo e Cobrelô, aquela final da Libertadores, ou não? Tenso, tenso. foi... Foi... Lá, né? É, o de lá, né? O de lá, pela forma... Dois, um jogo também, passou assim desapercebido, foi um jogo contra o time Wilstermann, lá. George Wilstermann. É, na semifinal, porque a gente, quando chegou no estádio, parecia que a gente tava dentro de um quartel, só tinha gente, de roupa, de soldado. Pô, só tem soldado, não tem torcedor aqui, então, parecia que... Era uma guerra. Era uma guerra, exatamente. Uma pressão danada, então, aquilo ali, foi... O Cobrelô, lá no Chile, foi a mesma coisa, fizeram uma... Criaram uma praça de guerra, como se fosse o Chile contra o Flamengo, e não o Flamengo contra o Cobrelô, sabe? Policiais em volta, com cachorro, o cachorro invadiu, que mordeu o Júnior, os caras deram soco no... No dia seguinte ao jogo, parecia que a gente tinha vindo de um campo de batalha, cara. E todo mundo revoltado, né? Gente falando um monte de besteira, aquilo... Não, tem que revidar, tem que fazer isso, tem que dar... A sorte que Deus me iluminou ali como capitão, e lá mesmo, nós fizemos uma reunião, chamei todo mundo, jogadores e Carpegiani, Carpegiani, porque o Carpegiani também é um dos mais revoltados, e a gente... Só nós, os jogadores com ele. Olha, a gente não pode entrar nesse jogo. Porque o que eles querem, né? O que eles querem é isso. Nós chegamos até aqui por causa do futebol, porque a gente jogou futebol. Ninguém queria que acontecesse isso. Tá todo mundo aí quebrado, um pondo aqui, outros não iam jogar e tal. Agora, a gente tem que jogar futebol. A gente só vai ser campeão se a gente jogar futebol. Então, quando a gente pisar em Montevidéu, isso aqui acabou, cara. É outra coisa, é outro jogo. Vamos esquecer, não vamos deixar levar pro... Negócio de revide, de não sei o que lá e tal. Tanto é que... Que aquilo que aconteceu com o Anselmo pegou a gente totalmente desprevenido, cara. E quase estraga a nossa festa. Porque a gente tava ali pra ganhar o jogo. Tava ali pra jogar futebol. E aquilo quase que mancha tudo. Foi um negócio muito chato, acabou atrapalhando, a meu ver, a carreira do rapaz, que ficou marcado por aquilo. Era um ótimo jogador e tal. Então, eu... E lembra os mais novos, o que aconteceu com o Anselmo? Não, o Anselmo entrou e o cara tava dentro do campo. Eu acho que alguém deve ter falado pra ele, ó, aquele cara lá que jogava com pedra na mão, que arrebentou o Adilio, arrebentou o Lico e tal. E jogava mesmo, né? E jogava. Ele tinha uma pedra na mão. Tá? E aí, quando... Quando... Alguém vinha falar alguma coisa, ele jogava e deixava num lugar lá, separado, e ficava com ela. Então, ele ficava com a mão fechada e dava aqui, e abriu aqui o supercílio de dois. E o... O... O Lico não jogou por causa disso e o Adilio jogou com corte. Então, é... Falaram pro Anselmo, olha. E não precisava nem falar, cara. Sabe? De dizer que alguém mandou bater e tal. Porque... Aquilo ali era uma coisa simples. O cara vai te dar uma, tu dá e virar, acabou. Fim de par. Cara, por quê? O cara cuspiu na minha cara, acabou. E isso acontecia, eles faziam isso mesmo. Tá? E... E aí, foi o que aconteceu. Ele entrou, faltava, faltando dois ou três minutos, ele entrou, o Anselmo parou na frente do cara, e... O fotógrafo, acho que foi um do fotógrafo de um jornal lá do Rio, é que parece que fotografou e viu. Ele deu um tapa e nocauteou o cara. E aí, todo mundo viu aquela confusão e negou, entrou o Anselmo correndo, ninguém sabia por que que ele tinha correndo, tava correndo, e foi uma confusão danada, brigar, ainda bem que se ajeitou tudo, mas... É... Foi, a meu ver, desnecessário. Aquilo não... Pra nós, a maior vitória foi dar um chocolate neles, meter dois a zero e ser campeão, pô. O que você acha que mudou? Mudou muito a Libertadores daquela época pra agora? Tá mais fácil hoje de jogar? Não é que esteja mais fácil, os campos são melhores, você tem muito mais segurança, você tem muito mais visibilidade, a televisão ajuda, a televisão ajuda, pô, tem de tudo que é lado, ninguém pode fazer muita besteira. Pô, nós naquele ano, nosso ônibus foi depedrado no Paraguai, antes do jogo, né, era um problemático, era uma guerra, era uma guerra, sabe, você não tinha apoio de nada, não tinha apoio de... quem ia com a gente era o presidente Otávio Pinto Guimarães, que às vezes ele ia e representava a Federação do Rio, mas o CBF, não lembro de... se tinha de alguém que representava lá e tal, então o bicho pegava, o bicho pegava. Essa coisa que eu te falei, da gente chegar num estádio e parece que tá dentro do quartel, ou outra lá, aquela coisa lá do Chile e tal, o juiz metendo a mão, a gente sabia que o... E era descarado, né? O Dom Raton Barreto, a gente não ia ganhar, mas pelo menos não vamos perder e tomamos um gol e acabamos tendo que jogar o terceiro jogo, então era complicado, cara, todo mundo falando a língua, a língua espanhola ali e tal, né, o castelhano, só a gente falando português, então isso tudo era complicado na Libertadores, né? Vamos sair um pouco desse clima tenso? Porque assim, tem muita gente querendo falar com o Zico, mas essa galera que vai falar com você aí, não sei qual vai ser a tua reação, agora posso colocar, posso mandar por lá? Porque se não pipocou contra o Cobrelo, você não vai pipocar aqui, né? Claro que não, lógico. Então vamos ver o que ele quer falar com o nosso querido Zico, roda aí. Vô, eu, eu vou ser o melhor desde o Flamengo. Quando você viaja, eu fico com saudade. Beijo, tchau. Vovô, como é que eu tenho que jogar bola e vou comprar um beijão? te amo. Te amo, vovô, beijo. Beijo, vovô. Vovô, eu quero jogar igual você, na seleção e no Flamengo. Beijo, te amo. covardia, né? Gente, hoje, quando fala de família, não tem jeito, cara. Muita emoção e a gente vive primeiro para os filhos e agora para os netos. Então eu estou aproveitando muita coisa com eles que eu gostaria de ter aproveitado com meus filhos, porque era um final de semana então e eu sábado e domingo não marco mais nada. Fico em casa com eles, normalmente dois e dois, onde dois vão sábado, dois no domingo. Tem um que o Arthur não está aí, você não deve ter conseguido porque ele está lá nos Estados Unidos. Eu fiz o que eu pude. O do Júnior, que é o Arthur. E é lógico que é muito bacana. O Júnior, meu filho, uma vez disse, poxa, eu queria ter sido neto e não filho. É diferente, é uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa, sabe? É um sentimento totalmente diferente e para mim eu não vejo essa coisa de que muita gente fala, você, o filho você educa, o pai, o neto você deseduca. Não é por aí não. Isso é o maior vozão, né? É, eu sou o maior vozão, eu fico com eles o tempo todo. Hoje, a minha preparação, às vezes, de treinamento, é mais para poder ficar mais tempo com eles brincando, que não é mole, é o dia inteiro, sabe? É campo, é às vezes piscina, e é brincadeira, o joelho não aguenta. É pula, pula, e vai, e toda hora eles arrumam e vai num lugar pegar. O mais velho adora coisa de futebol, quer camisa, onde que eu vou eu pego camisa de futebol para ele. A gente vê que eles são muito apegados a você e eles falam, que vão jogar bola, vão ser 10 do Flamengo. Você incentivaria? Eu incentivaria, claro, meus filhos não, mas eles, eu acho que é outra geração, eu acho que a cobrança já não vai ser tanta como seria, como é dos filhos. Ô, Galo, qual que é a tua maior alegria no futebol? Qual foi? A minha alegria foi jogar no Flamengo, foi usar a camisa 10 do Flamengo, porque era aquela coisa de paixão de casa, de clube, de ensinamento do papai. O velho era uma coisa fantástica pelo Flamengo, então cada filho que nascia ele botava lá uniforme de cada um, cada um tinha um número, lá o cachorro era Mengo, Menguinho, depois veio Mengão, o passarinho tinha que ter alguma coisa preta e vermelha, sabe? Ele só não tinha, tinha um papagaio lá que ele não conseguia derrumar um papagaio que tivesse preto e vermelho. Mas se ele pudesse, ele pintava, né? Ele botava a bandeira do Flamengo, deu uma confusão há muitos anos atrás, cara, porque ele botou a bandeira acima da bandeira do Brasil quando o Flamengo foi campeão. Aí apareceu um professor de moral cívica, foi lá, parou na pó de casa, quis chamar a atenção dele e aí ele apelou com e a gente pra convencer ele, aí, pô, não foi mole. O velho era, ele foi um dos primeiros sócios proprietários do Flamengo que comprou. Pô, mas que orgulho que ele ia ter tido o filho. E o primeiro jogo que ele foi ver foi Flamengo e América, você vê, os filhos jogaram justamente Flamengo e América, coincidência. O América ganhou de 4x1, ele gostou da camisa do Flamengo e passou a ser Flamengo. Mas eu vou te falar aí, pra um pai flamenguista que nem era o seu, ver um filho fazer o que você fez com o Flamengo, eu vou te falar. E sem me ver jogar, né? Ele não me via jogar. Ele não... Se foi, foi escondido. E depois de um certo período, ele dormia, desligava o rádio e aí só ligava quando acabava o... Que louco. Entendeu? Enquanto que a minha mãe ia pra tudo que é lugar, né? Minha mãe viajava até o Brasil. Galinho, ó, eu infelizmente tenho que acabar esse programa. Você viu lá, os caras pedem pra mim, pô, não fica lá babando muito oposinho, que é impossível. Só vou te falar, você pra mim é o máximo, eu sempre falo isso pra você, eu sou um fã seu desde moleque. Você é um craque dentro de campo, você é craque fora de campo, você é um exemplo pra todo mundo. Vou te falar, Zico, obrigado. Nada, que isso, eu tenho a agradecer. Você é sensacional. É um parceirão, né? Queria até... Vou guardar com o maior carinho do mundo mais uma que você me dá autografado. Obrigado demais, Zico. Torcida do Flamengo, esse cara é o Zico, pô, não tem nem mais o que falar. Sensacional. Aqui com o Bênis, semana que vem tem mais, hein? Obrigado, Galilio e Quintino. Ah, ó aí. Mego. É nóis, que você manda pra mim, né? É nóis. A mensagem, né? A gente quer ver o nosso WhatsApp. E a place pra mim, né? É nóis, que você manda pra mim, né? advertisementsanta. Beijo. É nóis, E aí E aí E aí Se inscreva no canal.